Música Rachel Sherazade acusa Silvio Santos de assédio e censura de site. A jornalista também está movendo uma ação trabalhista contra a OSBT. De acordo com o site Notícias da TV, Rachel Sherazade está processando o SBT em uma ação milionária por direitos trabalhista. A jornalista também acusa Silvio Santos de assédio moral contra ela e fala que foi vítima de censura na emissora. No documento, além de dizer que não teve seus direitos respeitados, a apresentadora também diz que sofreu humilhação em rede nacional. Os advogados de Sherazade teriam posto no processo uma situação que aconteceu durante o prêmio Troféu Imprensa de 2017. A jornalista ganhou o Troféu Internet de melhor apresentadora de telejornal e diz que foi humilhada por Silvio Santos quando recebeu o prêmio. Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler as notícias e não dar sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta. A defesa da jornalista faz uma argumentação que foi um momento humilhante e constrangedor para a cliente. Os advogados ainda falam que o empresário teve uma atitude nitidamente machista, que colocou a figura feminina numa posição em que a beleza física é supervalorizada em detrimento dos atributos intelectuais. Outros parênteses do processo é sobre quando Rachel Sherazade foi afastada da televisão por um pedido do Luciano Hang. Dono da Havan, o bilionário, teria reclamado das críticas que a apresentadora fez a ele pelas redes sociais. Silvio Santos a afastou da apresentação do telejornal SBT Brasil como nítida forma de punição em razão dos seus comentários e opiniões, bem como reduziu seu espaço no ar, diz o processo. De acordo com o site Notícias da TV, Sherazade, ainda fala sobre uma situação na qual teria sofrido censura. Os advogados anexaram. No documento, um e-mail trocado entre a cliente e José Roberto Maciel, céu do SBT. A mensagem é de outubro de 2014, quando a jornalista fazia duras críticas a Dilma Rostef, que concorria à reeleição presidencial. O executivo teria dito para ela dar uma revisada no posicionamento político na internet. E também reduzir o tom agressivo, porque a postura dela estaria envergonhando a ele e a outros amigos de trabalho. Legenda Adriana Zanotto